Eu não vou morrer por causa disso. Me ajuda. Sirin liga para Bahá e coloca a música dela e de Sarpe para tocar. Enquanto Bahá ouve a música, Sirin sente prazer em fazer o mal. Bahá chora. O capítulo mostra uma cena do passado quando Sirin encontra Sarpe em uma festa. E Sirin descobre que é o aniversário da esposa de Sarpe. Sirin observa o casal Sarpe e Bahá dançando e fica indignada. Nissan ganha o concurso da escola. A professora avisa que vai ter uma cerimônia para entregar seu prêmio e pede à garota que avise sua mãe. Nissan diz que vai fazer uma surpresa por conta que ela anda muito ocupada. Enquanto isso, Bahá passa mal no banheiro da empresa e desmaia. Sema pergunta a Ferdani onde Bahá está. A mulher diz que ela está no banheiro. Sema bate na porta e não tem resposta. Sema ameaça demitir todas pela mentira que disseram que Bahá estava no banheiro. De repente, a mocinha sai como se nada tivesse acontecido. Jale diz para Sinan que Bahá se recusou a fazer o tratamento. Sinan a tranquiliza e diz que Bahá será obrigada a procurar o hospital, pois a doença continuará dando sintomas. Em conversa com Jale, Musa aconselha a médica a contar para os tios que Bahá está doente. Jale fica apreensiva, dizendo que não queria se envolver. Bahá começa a dançar com os filhos e desmaia diante deles. Quando Bahá começa a acordar, finge que estava brincando para não assustar os filhos. Bahá sai da sala, entra no banheiro e começa a chorar em silêncio. Musa diz para Atice, Siri e Enver que Bahá está doente. Sirim implica e deixa um climão. Jale não consegue conversar em particular com os tios para contar a gravidade do problema. Bahá diz que Nisan ganhou uma competição, onde a menina fez um texto expressando seu amor por sua mãe. Todos ficam emocionados, exceto Sirim. Enver volta a procurar nas coisas de Sirim o seu diário. Ao puxar um quadro, o diário de Sirim cai no chão. Enver pega o diário rapidamente e coloca em sua sacola. Ele encontra Atice quando está deixando a casa e dá uma desculpa para sair com uma sacola. Bahá entra no hospital e pede desculpas para Sinan por não ter ido antes. A mulher diz ao médico que não pode morrer, pois seu marido já faleceu e se ela faltar, os filhos serão levados para um orfanato. A passadeira implora que Sinan ajude a continuar viva para criar seus filhos. Bahá chora e diz que só pode morrer quando os filhos forem grandes.